O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Uma nova modalidade de furtos foi registrada em Camacuã durante o final de semana. Números residenciais foram furtados de casos situados ao redor da Praça Zeca Neto, no centro de Camacuã. Recentemente, Camacuã registrou uma onda de furtos de hidrômetros e tampas de bueiros. O último prazo para a equitação do IPVA 2019, com desconto máximo de até 20,8%, termina nesta sexta-feira, 29 de março. Para obter o benefício máximo no pagamento integral do imposto, o contribuinte precisa somar as vantagens dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão. O desconto do bom motorista garante abatimentos conforme o período sem infrações no trânsito. 15% para condutores sem multas nos últimos três anos, 10% para quem não é multado há dois anos e 5% para quem está há um ano sem infrações. E agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam um homem na manhã desta segunda-feira, 25 de março, após ele ser flagrado dirigindo sob influência de bebida alcoólica. A prisão ocorreu por volta das 5h30 da manhã na BR-290 em Eldorado do Sul. Motorista que estava dirigindo um gol com placas de Barão do Triunfo estava em zig-zag pela rodovia federal. Quando foi abordado, conforme a Polícia Rodoviária Federal, o condutor de 41 anos apresentava visíveis sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do etilômetro. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com